O que é o que é o que é o que é o que é? Mais outra vez a pensa que o meu pai é amar Mais outra vez a pensa que o meu pai é amar Mais outra vez a pensa que o meu pai é amar Mais outra vez a pensa que o meu pai é amar Mais outra vez a pensa que o meu pai é amar Mais outra vez a pensa que o meu pai é amar Mais outra vez a pensa que o meu pai é amar